Estamos convidando a todos vocês para vir no estande da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui na AgriShow deste ano. O Instituto Agronômico trouxe várias tecnologias, temos os nossos pesquisadores, toda a nossa equipe de apoio e colaboradores para atendê-los. Será um imenso prazer, vocês poderão tanto ver as diferentes cultivares e culturas como batata doce, mandioca, painço, feijão, milho, amendoim e outras como cana-de-açúcar, café e conversar com os nossos técnicos e conhecer as diversas, além de cultivares, materias genéticas, conhecer as tecnologias associadas ao bom uso da agricultura, como tecnologias de aplicação de insumos, segurança do trabalhador, aplicação de insumos por drone e na parte de agricultura irrigada. Vocês poderão conhecer as diferentes formas de monitoramento e entender como fazer melhor o uso da água na agricultura irrigada, seja por meio de sensores, por meio de imagens, mas principalmente pensando na nossa planta, na eficiência do uso da água e na nossa planta, que é nosso objetivo final, para a obtenção de produção. Além disso, temos a parte de produção também de mudas, não só várias sementes de diferentes espécies, mas como a parte de sistemas de produção de muda pré-brotada de cana e de mudas de invicta e gemas pré-brotadas.